A imaginação Hoje, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem novas confusões no pedaço, porque Zé Carijó tá tirando onda com um pirata muito valentão. Eu achei muito o teu mascaro bem da bola, não! Com mil pernas de pau! Hoje, 10 e 15 da manhã, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Querido, tô indo pro futebol. Senhora, não se preocupa com a hora, tá? Manda lembranças pra todo mundo, tá? Futebol com os amigos. Que bom que você veio! Entre para o time dos Amigos da Escola, seja um voluntário. O esporte é fundamental para o desenvolvimento, a saúde e o convívio social de uma criança. Amigos da Escola, um projeto Rede Globo. Apoio Bahia, um estado de espírito, um estado de vanguarda. E Petrobras, compromisso com o futuro do Brasil.